Atenção, torcida brasileira! Um, dois, três... Vem espor na vitória, parabéns! Bola a gente chamar mais... Ei, ei, ei! Ache! 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 Valeu! Pelo brasilês! Sol. O brasileiro! E o boto? O boto? O boto? Estou lindo. Sua vida essa camisa. O boto? O boto? O boto? Balança as camisas lá em cima, para todas as camisas. Se liga, DJ! A água pra cima, de dor a soltar, pra quem é fora, pra soltar, pra saco durou. Já nos canse agora sim, começou a testar, começou a testar, começou a testar a cabeça. Vamos, vamos, vamos! O reino de Deus!